A volta, mas ele não para Sigo minha caminhada, letras e palavras Conquistar de sonhos, soros e derrotas Batalhas e confrontos e várias propostas Poucas soluções nessa trajetória Averendo lições que o mundo morre Minha percepção me causou igual E vai ver seu sucesso da forma brilhante Assim como uma estrela que era ofuscante Sou irresistível quando me vê passando Não resiste, fica me olhando Gosta até do jeito que eu ando Fica louca me desejando Se perguntando, pergunta pra mim Por que o menino? Ela sempre estiloso, respondo pra ela com muito orgulho Sou um garoto de ouro, quer saber por que o menino? Já nasceu com um bom gosto, se esmanha pra lá Fala pra cá, sempre demonstrando um sorriso no rosto Caralho, mano, vem falar Quanto mais você balança, mas o lança vira lança Cinco baforada pra novinha entrar na dança Quanto mais você balança, mas o lança te atrai Te dá uma brisa da hora, parceiro eu quero mais Tá ligado parceiro que agora nós vai compor Peguei de tutti e frutti, é o lança do amor A novinha baforou, provou e logo aprovou E com o lancinha da lolo é o que bota terror Tá fechadão com os parceiros aqui na escolinha Juntam com os parceirinho também lá da favelinha Tá juntão, foi fechadão, foi se liga eu vou dizer Fechadão, foi mandão, só foi pro MC ali Tranquilão e na humildade, ela aprovou foi até o céu O lancinha da lolo é o bagulho, fechadão Foi dois e jeitou, primeiro pesadão Mandando a rima na hora, eu mesmo MC Magrão A família fechadão, com o bonde da zona oeste Tranquilão e na humildade, foi aqui não Nós merecemos daquele jeitão, eu mesmo MC Magrão O bonde tá reunido, é qualidade no som Tá ligado, MC Magrão Vida louca não é fácil não, não é fácil não E é pra sua tarasgata, sabe o que é solidão O choque invade O choque invade, invade quando tem rebelião O choque invade A tarasgata, canto funk pra negra O meu irmão, minha coroa toda noite Chora só decepção Privalo da liberdade, só nome de tensão E nessa vida louca, eu perdi vários dos meus irmãos Mas não querendo fã, mas só um minuto de atenção Então escuta esse refrão, esse refrão Vida louca não é fácil não, não é fácil não Vem pra sua tarasgata, sabe o que é solidão O choque invade O choque invade O choque invade A tarasgata, canto funk pra negra O meu irmão, uma caneta e um lápis Essa minha gestação é privada A liberdade é uma saudade do mundão E nessa vida louca, eu perdi vários dos meus irmãos Mas não querendo fã, mas só um minuto de atenção Então escuta esse refrão, esse refrão Vida louca não é fácil não, não é fácil não Vem pra sua tarasgata, sabe o que é solidão É só tu invade Invade quando tem belião É só tu invade Cidadão Aquele jeito A coroa eu te amo Essa aqui é pra você, certo? O mundão tá mil grau Eu aqui trancado É a maior saudade da família Mano, eu tô bolado Às vezes eu peço pra Deus quebrar os cadeados E libertar os parceiros Que se encontram trancados passando por aqui Eu podia aprender Que a minha coroa precisa de mim pra não sofrer E quando eu sair daqui Hoje cada dia mais é que eu vou me erguer Vou cuidar da minha coroa Que já cansou de sofrer E aqui dentro que eu fui ver Que que valeu eu sentar Se de hoje em diante é chinelo Que eu vou usar Os conselhos da coroa Que eu não quis escutar Hoje eu paguei mal veneno Que eu nem sei como ela tá Porque isso serviu de exemplo Porque eu tinha vida boa Entrei na vida do crime Me dei desgosto pra coroa E hoje eu tenho meus irmãos Espero que se vai de exemplo Pra não entrar na vida louca E não passar o mesmo veneno O mundão tá mil grau Eu aqui trancado É uma saudade da família Mano, eu tô bolado Oi, mano, eu tô bolado Vamos ser pensados Não é um romance Que a gata triste É a realidade Irmana que é triste Não é um romance Que a gata triste É a realidade Irmana que é triste E os governantes Esqueceram de nós Aqui na favela Eu sou mais um porta-voz Crescido e criado Entre a maldade Com pouca renda E baixa escolaridade Muitos passam veneno E dificuldade O sonho da doméstica É fazer faculdade Mas não sabe Se seu sonho Que tá na realidade Pois pra criar seus filhos Tá tendo dificuldade Não é um romance Que a gata triste É a realidade Irmana que é triste Não é um romance Que a gata triste É a realidade Irmana que é triste E a molecada Se espera no crime Querendo ter dinheiro E andar no kit Só traz sofrimento Pra sua coroa Que não sabe onde eu Estive na vida à toa Irmana que passa sufoco E necessidade O sonho da doméstica É fazer faculdade Mas não sabe Se seu sonho Que tá na realidade Pois pra criar seu filho Está tendo dificuldade Não é um romance E bolado Cheirosa Andar na moda O seu jeito Tão belo Parece uma princesa De castelo Ela usa o tamanco Do mais caro Impressiona Com seu ebolado Cheirosa Andar na moda O seu jeito Tão belo Parece uma princesa De castelo Essa mina Andar na trajada De Louis Vuitton Ouvindo ao celular O som do MC Magrão Tá tranquilo Daquele jeito É a mais top Da quebrada Invejoso Fica puto Que essa mina É mente brindada Treinada Cê tá ligado E tá sempre ela no traje Trajada de Louis Vuitton De vestígio De dead heart A sandália Da Louis Por que te combinar Essa mina É famosa E ela sabe portar Só as marca Mais cara As grifes Cê tá ligado Essa é a marca Do momento Essa você Tá ligado Essa mina Tá pesadona Se liga Qual que é As recalcadas Fica puta Com essa mulher Tá ligado Desse jeito Ou escute O que eu te digo Desde menor No nosso bonde Hoje nós É profissão Perigo Pra essa novinha Um dia Nós vim chegar Tá ligado Eu que um dia Eu vou poder ostentar Tá na praia Do Santos Ou na praia Do Guarujá Conjunto Com os parceiros Que nós Podem folgar Daquele jeito Pesadão É o MC Magrão Mandando Pra toda Novinha De dentro Do coração Daquele jeito Formosa É linda Essa mulher Anda Trajada De vestidinho Da cabeça Aos pé Daquele jeito Pesadão Humildade É qualidade Os parceiro Reunido Funk É qualidade Treinadão Daquele jeito Finalizando Aqui Tá ligado Que é nós É o Magrão MC Que ela usa O tamaco Dos mais caros Impressiona Com seu ebolado Cheirosa Anda na moda Do seu jeito Tão belo Parece uma Princesa De castelo Ela usa O tamaco Dos mais caros Impressiona Com seu ebolado Cheirosa Anda na moda Do seu jeito Tão belo Parece uma Princesa De castelo MC Magrão 2014 É nós Caralho Parça Ficou meio Grava essa gravação E parça Acho que eu vou Divulgar logo No whatsapp Estou gravando